Olá, bem-vindos a mais um Jogo do Canal, hoje Libertadores da América, Palmeiras e Independiente Petroleiro da Bolívia pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores 2022. 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 Aplausos 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 Intervalo de jogo aqui no Allianz Parque, Independente, Petrobras 1, Palmeiras 1, Palmeiras tomou o gol logo no começo, mas Zé Rafael empatou no final. Estou aqui com minha amiga Marcela, que é pé quente. E aí Marcela, dá para virar o jogo? Cara, é o que a gente estava falando, já dava para virar uns 4 a 0, mas eu acho que dá, eu acho que dá, o time está jogando bem, mas eu acho que o técnico pode colocar alguém aí melhor, né? Dá uma misturada aí, porque está muito reserva, e esse time é muito catinheiro, está me dando raiva, esse goleirinho, ele fica caindo, os jogadores ficam caindo, o dia só deu 3 minutos, então o Palmeiras precisa começar o segundo ano fazendo um gol. E você sempre ganhou quando vindo aqui no Allianz, né? Sou pé quente, ainda não perdi o estágio, então eu espero ir embora hoje assim, mas se acabar 1 a 1 eu vou continuar bem. E foi a camisa da sorte, né? É, foi a camisa da sorte. Vamos te ver? Vamos virar então. A ansiedade da蛇, vamos virar então! Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá!